Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração Esse é um bolo natalino e vamos lá, gente Eu peguei essa forminha, que é uma forminha de fazer bolinhas, tá gente? Ela é da WB... BWB E ela é aquelas forminhas de três partes Então você vai colocar chocolate até a marcação que vem nela Depois você vai colocar o silicone E depois você vai colocar outra capinha e vai colocar no seu geladeiro Eu coloco no congelador, tá? Com ela virada pra baixo, tá? Como se as bolinhas estivessem pra cima, ok? Então aí eu fui tirando, vai tirando delicado Eu coloquei a luva, gente, porque eu queria que ela ficasse Eu queria esfregar a luva nela e ela ficasse opaca, tá bom? Então por isso que eu coloquei a luva, porque eu queria que ela ficasse opaca Se você não quer que ela fique opaca, é só você não ficar encostando demais nela Principalmente igual a minha mão, que é bem quente Aí acaba que ela fica opaca, porém eu queria ela um opaco diferente Vocês vão ver o jeito que ela fica diferente quando a gente vai passando assim a luva nela Depois que eu fiz essa parte aí, eu peguei o mesmo chocolate Ah, o que eu tô usando é um chocolate blend fracionado Então é um chocolate da Haram de fracionado blend O blend significa que ele é meio amargo com ao leite, tá? Ele nem é todo amargo e nem todo ao leite Então ele é bem gostosinho, eu gosto bastante Tá vendo aí quando eu tô esfregando a minha mão, né? A luva na minha bolinha de chocolate, que ela fica opaca Olha como ela fica diferente, opaca Um opaco bem diferente, que eu gostei do resultado, tá bom? Então eu fiz aí bastante bolinhas e deixei elas reservadas Agora eu tô fazendo aí uma blindagem Esse meu bolo, gente, ele ia pra mais longe, tá? Por isso eu resolvi fazer a blindagem Eu tava bem segura referente ao recheio e a minha massa A quantidade que eu tinha molhado Mas eu achei interessante fazer essa blindagem, ok? Como ele ia ser transportado, meu marido ia levar E ele ia ser transportado sozinho Ninguém ia tá carregando, enfim Então eu achei melhor fazer uma blindagem Gente, eu tava decorando esse bolo altas da madrugada Esse bolo é um bolo que por duas vezes ao mês Eu tenho que fazer um bolo durante a madrugada, tá? Então o que eu faço? Eu deixo já o chantilly batido Eu já deixo praticamente todas as coisas preparadas Só mesmo pra me confeitar de madrugada, tá? Então aí, gente, eu passei uma pré-camada de chantilly E muita gente me perguntou Gente, a ganache, o chantilly gruda sim na ganache Você tem que fazer uma pré-camada, tá? Assim como o outro Você aperta bem o chantilly no seu bolo, na sua ganache E ele vai grudar sim Ele não se desloca não, tá bom? Essa ganache que eu fiz Eu coloquei cerca de 200 gramas de chocolate Deu pra mais de um bolo, tá? Essas 200 gramas Foi 200 gramas de chocolate E cerca de 25 gramas a 30 gramas de creme de leite Foi uma ganache mais consistente, ok? Eu queria que ela ficasse mais pra durinha Então aí eu tô passando o meu chantilly Por todo o meu bolo Vou deixar ele bem lisinho Com a minha régua aí Eu tô acertando aí o máximo possível E, na verdade, eu só dei um pré-alisamento Porque a gente vai fazer um trabalho aí na lateral A gente vai usar uma espátula Que é aquela espátula que todo mundo tem Eu tô dando preferência de usar ela, gente Porque todo mundo tá falando Ah, eu não tenho essa espátula Eu não tenho aquela Olha, você pode fazer espatulado lateral no seu bolo Até com faca Eu vou deixar aqui na descrição Um dos primeiros bolos que eu fiz espatulado E foi com uma faca Eu nem sabia que existia espátula de textura Só pra vocês terem uma ideia E eu tinha uma faca em casa Que ela tinha umas ondinhas E eu resolvi fazer com ela Então, gente, quando você for trabalhar Quando você trabalha com bolos Trabalha... Enfim Você tem que olhar pros seus materiais Tudo que você tem na sua casa Com outro olhar Que você pode tá usando ele Com outra... Outra... Outros fins, entendeu? Estilo a faca, por exemplo Eu vou deixar aqui na descrição Pra vocês verem esse vídeo Esse vídeo foi um dos primeiros que eu fiz E, particularmente dizendo Eu acho que ele ficou bem diferente Bem bacana E você consegue dar uma boa textura aí Pra lateral do seu bolo, tá? Então, aí eu tô acertando Como eu disse pra vocês Eu sempre tento treinar quinas Eu sempre tô disposta a treinar quinas Eu sempre tô disposta a treinar os acabamentos, tá? Então, quando eu tenho que fazer um bolo espatulado Um bolo... Enfim Eu sempre treino as minhas quinas, tá? Gente Inicialmente, eu pensei em fazer Esse acabamento aí, tá? Passando só mesmo É... Esse pincel no meu bolo Eu... Inicialmente, eu queria que fosse esse acabamento Depois Eu não gostei muito dele E resolvi realmente usar Aquela espátula baratinha Que a gente... Todo mundo tem, tá? Então, eu peguei aquele lado Que é mais serrilhadinho Aquele lado que tem... É... Que as serridinhas são bem pequenininhas Então Eu peguei aquele lado E fui passando na lateral do meu bolo Quando você for usar espátula assim De textura, gente Pressiona a espátula no seu bolo, tá? Pra ela fazer a marcação Você remove o excesso, tá? Você faz a marcação Remove o excesso E fica lindo aí a sua textura do seu bolo Fica bem certinha, tá bom? E aproveitando que essa espátula Ela faz a marcação retinha De várias serdinhas Eu peguei uma serdinha, né? Um degrauzinho ali E fui tirando bem certinho Vocês podem ver, gente? Como é de madrugada Eu enxergo pior ainda Eu chego assim Bem em cima do meu bolo Pra mim tá vendo, tá? E eu não sei por que O meu celular parou de gravar Essa parte Mas eu vou explicar pra vocês Eu peguei o meu bico Um bico pitanga aleatório Pequeno Com bastante serdinhas E eu fiz Tá vendo essa parte verde Que tá no meu bolo? Eu só passei ele duas vezes Era pra dar uma base Pra minha guirlanda, ok? É só pra fazer uma base Pra minha guirlanda E eu passei ele três vezes Assim no meu bolo Três vezes na borda do meu bolo Pra fazer essa parte verde E essas rosetas Eu fiz com um bico 1M, tá? Eu vou acabar que eu vou fazer Mais dessas partes Dessas rosetas E eu vou mostrar pra vocês Tá bom? Então esse eu usei o bico 1M O verdinho, né? Sem ser essa folhinha Que eu tô fazendo agora Eu usei um bico pitanga aleatório, tá? Bico pitanga com bastante serdinhas Só mesmo pra fazer uma base Se você nem tiver um bico pitanga Não tem problema Agora, gente Eu peguei aquele bico Que eu amo Que eu sei que vocês já estão De saco cheio de ver Eu falar desse bico Que é o número 352, tá? Eu já mostrei pra vocês Esse movimento Você vai apertar o bico E vai subindo Fazendo um zigue-zague Tá bom? Como eu mostrei aí no primeiro Dá pra ver bem direitinho Mais de pertinho Agora vai dar pra vocês Verem mais de pertinho Como que eu vou fazer Olha Apoio, vai subindo, tá? E você faz três folhinhas É aquela florzinha de café Aquela folhinha de café Tá, gente? Que eu não sei porquê Mas ela representa muito o Natal E a gente sempre vê ela Vocês já viram Que eu coloquei aí As nossas bolinhas de chocolate? Eu pintei ela com o próprio dedo Com o pó dourado, tá? E eu fui pintando ela Com o próprio dedo Essa gravação Eu confesso que não ficou das melhores Mas é porque Como eu disse pra vocês Gente, eu tava gravando Muito de madrugada É complicado Quando eu faço esses bolos aí Porque eu sempre acordo Muito cedo Três, quatro horas da manhã Enfim Pra mim tá podendo Decorar esse bolo Ok? Então aí Depois, gente Aonde eu fiz Essas três folhinhas Tá? Depois que eu fiz Essas três folhinhas Eu coloquei no meio delas Três bolinhas vermelhas Eu peguei o bico Perlê Número dois E eu fiz três bolinhas Dentro dela, tá? Com o próprio chantilly vermelho Que eu já tinha Eu só fui fazendo Essas bolinhas Tá bom? Pra ficar bem bonitinho Olha como ficou lindo Essas florzinhas Deu todo um toque, né? Ah! E nessas folhinhas Verdes que eu coloquei Antes de colocar o chantilly Dentro do saco de confeitar Eu sujei o meu saco de confeitar Com corante verde E coloquei o chantilly verde Dentro do meu saco de confeitar Então as folhinhas Acabam que saem manchadas Tá? Não dá pra ver muito bem Na gravação Ainda mais que era de madrugada Mas elas estão manchadinhas Tá? Elas estão aquelas nuances Manchadinhas Tá bom? E aí, gente Eu fui espalhando folhinhas Vocês sabem que eu amo folhas E... Flores e folhas, né? E o bolo natalino Você pode colocar bastante folha Bastante vermelho nele Que é isso que dá um toque nele Entendeu? Vocês estão vendo que praticamente Não aparece aquela parte verde Que a gente fez Daquela guirlanda verde Porque aquilo é só a base É só pra deixar o meio Da nossa guirlanda Mais elevado, tá? É só mesmo pra dar um toque Pra ir apoiando as suas rosetas nele Esse bolo é um bolo Que qualquer iniciante consegue fazer Porque ele é com um bico 1M A espátula é uma espátula simples Que eu usei na lateral Esse movimento de fazer essas folhinhas Eu já ensinei aqui no canal pra vocês Mostrei bem de pertinho Qual o movimento que se faz, né? E agora eu tô só mesmo colocando Uns detalhezinhos de pérola Essas são mini pérolas, tá, gente? Eu pintei elas de dourado Com o próprio pó dourado Que a gente usou pra fazer Aquelas bolas maiores em cima Então, com esse mesmo pó dourado Eu coloquei num saquinho O chocobol pequenininho Coloquei o pó dourado Fui misturando dentro do saquinho E elas já saíram douradinhas, tá? Então, olha como... Ah! Eu coloquei o brilho Eu coloquei o pó perolado Que é aquele que dá o brilho Eu não coloquei pó na carne Esse bolo, tá bom? Só mesmo o pó perolado da Mago Olha o brilho que ele ficou Gravação de madrugada Então, a iluminação não fica tão boa Tá bom, gente? Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado de mais Essa inspiração Eu peço desculpa pela gravação Mas eu quis vir aqui Mostrar pra vocês o resultado, tá bom? Então, é isso Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!